A audiência pública foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa, que ficou lotado de interessados em discutir qual o papel da segurança pública na superação da violência. Realizada em conjunto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e pelo Parlamento catarinense, a audiência pública foi proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira. Propomos para Santa Catarina, mais uma vez, discutir, mas encontrar de maneira especial algumas alternativas para o enfrentamento da violência, que ela, sem dúvida nenhuma, já como dizia o Papa Bento XVI, de que está exatamente no fator das desigualdades, o que envolve a violência hoje. Ela é fruto de toda essa situação de desigualdade. Diversos representantes da Igreja Católica participaram da audiência. A superação da violência foi escolhida como tema da campanha da fraternidade deste ano. A preocupação é tanto com a violência direta, como homicídios e assaltos, como também com a violência cultural, presente na intolerância religiosa e no preconceito racial. A partir do momento que eu desrespeito o diferente, eu estou sendo violento com eles. Então eu preciso, com certeza, trabalhar esses aspectos para que eu possa superar a violência. O aumento nos índices de violência foi o que motivou a escolha do tema para a campanha da fraternidade. Só em Santa Catarina, conforme estatísticas da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no ano passado foram registradas quase mil vítimas de homicídio. O comandante-geral da Polícia Militar participou da audiência pública e falou sobre o que precisa ser feito para mudar esse quadro. Passamos a desenvolver com mais frequência, com mais regularidade, ações integradas de inteligência com as outras forças. O resultado já se faz sentir. Reduzimos os homicídios, houve uma redução substancial nos roubos e furtos e a violência doméstica que está estabilizada está recebendo agora uma atenção especial com o programa Rede Catarina, que visa proteger justamente aquelas mulheres que já estão atendidas por medidas protetivas, mas que por falta de fiscalização dessas medidas acabam não ter uma proteção eficiente. O presidente da Comissão de Segurança Pública do Parlamento reforçou a importância de discutir o tema e procurar soluções. Eu acho que essa discussão é importante, onde vários segmentos da sociedade participam e terão condições e oportunidades de sugerir, dar opiniões, e também os órgãos representativos da segurança, como o secretário, comandante e outros, poderão colocar aqui as atividades que estão sendo feitas, da forma que estão combatendo o crime, enfim, o que está se fazendo com a segurança Santa Catarina.